Vai, 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 vai Toda vez te derraindo, toda quer o zero Eu não decidi ainda, seu amigo ou você Por voto eu falo bem, eu bailo meu falo bem Eu e vejo um amarecedo, pra voltar o personagem Mas eu não peço mais, pra voltar o personagem E foi o que ela não sei, que eu fiz Quero Ma-Ma-Ma-Ma-Ma-mice Aqui já está aqui, aqui sim Ali a segunda, a segunda, a segunda A segunda, a segunda, a segunda A segunda, a segunda, a segunda A segunda, a segunda A segunda, a segunda Ai, que é que eu tenho que bahia Eu quero te dar uma Não me senti, não me alivarei Eu quero te dar uma A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL